Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui galera de volta no nosso querido Ark, né? Eu tô aqui na ilha do meio, certo? Eu tava rodando aqui galera, procurando alguma coisa e faz hora que eu tô procurando, tá galera? É uma águia, velho, porque a gente precisa de uma águia pra gente poder tá matando algum draker, né? Pra gente pegar o atributo dele pra gente poder domar algum draker, tô doido pra pegar logo um draker E bem aqui, tinha uma águia de fogo, vou tentar chamar o máximo de atenção dela E, velho, falta ela ter sumido galera Ela tava bem aqui, mano Deixa eu ver se eu acho ela aqui Cadê ela, mano? Meu deus, tem um... Tem um tembede... Nossa senhora, tem um alvo ali, mano Tem um morceguinho ali, caramba Fazia tempo que eu não vi um morcego aqui, velho Fazia muito tempo Porque esse mapa aqui, como é que é o... O respawn dele é muito diferente do The Island Porque o The Island é muito mais pequeno Eu ia falar muito mais menor, né? Negócio assim, tipo assim Ele... Fica tudo em cima do outro, né, velho Caramba, cadê a águia que tava aqui, cara? Eu não acredito que ela deve... Ela não deve ter morrido, nem despawnado, nada Ela tava aqui, na boa, na tranquilidade Alguma coisa frenética aqui, mano Vamos dar uma volta aqui, ver o que a gente acha E eu não acredito que ela deve ter morrido, porque... Ela era 540... Ali, ali, ali Ali só tem dragão pra chegar Se eu for ali, eu já vou... Tomar um foguito que... Vai dar trabalho pra atirar Apertou um... B10 Drake morreu? Mentira! Morreu pra quem, mano? Nossa, morreu pro outro... O outro Drake matou! Eita! Briga danada, menino Olha, uns raptor de poison Caramba, o que é aquelas águias ali, mano? Argentavis... 380... Tem um negócio ali, que negócio... Que negócio é aquilo ali, velho? Bugadecos ali... Cara, eu vi essa águia, velho Eita, meu Deus... Ah, meu, não acredito, mano Não acredito, cara Será que é a águia ali? Deixa eu correr um pouquinho pra cá pra tentar ver, velho Não é não, meu Deus do céu Que susto, cara Que susto, velho Como é que eu posso... Tinha que achar ela, tava bem aqui, cara Eu não acredito que ela fez isso comigo, se... Será que ela faleceu? Ela não faleceu, não Ela não tem loja de ela ter falecido, mano Eita! Pior que ela... Pior que ela... Pior que esse... Tá no lugar onde ela tava, mano Como ela pode ter rodado aí... Né? Eu não vi mensagem nenhuma dela morrendo Caramba, será que eu vi perdi... Nossa... Sai de mim, jacaré Será que ela desceu aqui pra baixo, cara? Não sei se ela tá descendo aqui pra baixo Eu acho que aqui tem um Drake aqui Não tem Talvez ela desceu aqui, ó Caramba, velho Ó, um Drake paradinho ali Velho, ela tava junto Ah, tá ali, rapaz Achei ela, mano Ela tá ali, cara, ó Olha ela lá, que coisa linda Ou, mostra pra nós 540 Velho, vou ter que chamar... Vou ter que chamar a atenção dela muito rápido Vamos ver o que que eu faço com ela O polioscópio Eu não sei esse daqui Aguenta Meu Deus, o que que é isso aqui, cara? Eita, velho, olha o Drake Bugou, velho, que matou ali Caramba, velho Eu tomei um Sul Meu Deus, que dinerias aqui, cara E eu vou tentar Derrubar ela sim, velho Eu tô com as flechas aqui As flechas da muito mais topor Certo? Mas eu tinha que atrair ela pra um lugar Mais de boas, velho Aqui, eu acho que não tem Drake Não tem nada Aqui tá mais tranquilo Aqui tá mais tranquilo Vou botar no passivo Eu vou pegar isso aqui E ver se dá pra me acertar ela daqui Cadê ela? Cadê ela, mano? Nossa, errei feio, cara Eita! Tô errando tudo, cara! Opa! Não cai aí, miserinha Não cai aí Caiu lá! Caiu lá, velho! Caiu lá! Corre, corre, corre Corre, corre, moleque Corre, 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 corre O que que eu tenho aqui, galera? Eu tenho um sedativo Eu tenho... Isso, isso, isso Come Doma! Doma! Doma, velho! Doma, cara! Eu já vou montar aqui no meu bichão Que que eu vou... Eu não quero ficar negoçado, né, velho? Vai, levanta! Levanta! Meu Deus! Vai ganhar 260... Nossa, menino! 809, galera! 809! Vambora, babazes, velho! Vambora, vambora, babazes, moleque! Vambora, velho! Vambora! Vambora! Nossa, velho! Agora eu tô com medo de topar o Drake, cara! Vambora, vambora, vambora! 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 Eita Que filho de uma ego Meu Deus, cara Nossa, eu nunca tive tanta emoção Na vida E desaponto, ao mesmo tempo Meu Deus, cara O cara matou E outra Eu tô sem sedativo E agora Como é que eu vou lá pegar esse trem, cara Olha lá, como é que eu vou lá pegar? Me explica Eita, tem outra águia ali E é de poison Qual que eu levo dela, gracinha Nossa, velho Eu tô sem sedativo, mano Cara, que filho da mãe, mano Eu tava tão com o nosso, velho Eu tinha pegado a melhor águia A melhor Bando Ah, vai agora ficar escuro, né, velho Que beleza, né Pode ser ver, galera Amanheceu Aí eu dei uma outra volta aqui Tem um aqui, 225 Mas Perto do que que ela tá? Olha ali Outro Mano, aquele tá totalmente bugado Eita, meu Deus Que que foi isso, cara? Ó, o cara tá vindo perto de nós, velho Meu Deus Ó, tem um dragão desse Velho, aqui é muito tenso De pegar E aqui é muito escuro, galera Desculpa aí Opa, tem outro aqui, velho 200 e quanto? 215, velho Gente, pra não ficar sem água A gente vai ter que pegar ela, velho Acertei ela? Não Mas aqui tá muito tenso, velho De pegar Vamos ver se a gente puxa Ó, tá vindo, tá vindo O intuito Era derrubar por aqui, mano Por aqui Tá mais tranquilo, né Vou derrubar no pinteiro Tentar ver se a gente traz ela mais pra cá Ah, eu consegui pegar o sedativo lá do corpo da águia Tá, galera Tá aqui, ó E as prime, mano Aproveitei que tava de noite Acertou? Eu acho que não, mas Boa Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Nossa, velho Caiu toda machucada, velho Vou botar uma carne no corpo dela Só falta Outro dragão matar, mano Porque a vida dela é muito pouquinho, galera Olha Mas eu acho que ela, eu acho que Duzentos e pouquinho Talvez ela ajude a gente a derrubar alguma coisa, né Tá comigo, chegado Vambora Onde que você morra também Que eu ficar outra Ele não dá mais rápido, né Vinha Vambora, mano Corre, corre Nossa, agora deu uma neblina desgramada Não sei nem pra o que É o rumo da minha casa, velho O que é o rumo da minha casa, mano Tá perto, né Tá perto Eu acho que aqui a gente está livre já Livre de confusão Ou não Eu acho que não Porque Costuma ter O que por aqui? Costuma dar drag aqui, cara O que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui Passar aqui por cima Eu acho que aqui em cima Não tem Drake Aqui embaixo Costuma ter Drake Os Drakezão de gelo aqui Que parece por aqui Mas vou levar pelo menos essa águia aqui Velho, eu fiquei Nossa, eu fiquei muito triste Eu não tinha perdido aquela águia lá, mano Meu Deus, cara Como é que Velho Eu não vi que é dragão, velho O Pinoa passou por ali E eu não vi ele, velho Vamos por aqui Desculpa eu ter chegado lá, galera Aqui, por aqui, por aqui, por aqui Vê aqui que a gente Nossa, drag é muito linda, mano Vambora, fia Se ficar aí Você vai morrer de novo Não, você não vai morrer de novo, né Vai morrer igual a sua parceira lá Vambora, vambora Vambora, vambora E olha aqui, galera O que que tem debaixo de nós Olha aqui Hã? Boizão, mano Hã? White of the... Não sei do que das contas Um pouquinho Por que que... Botou esse negócio de livre Não vou descer muito, não, mano Tem um negócio do lado dele lá, velho Tem um ankylo 322, mano Pô, 322 é a minha área Sai daí, cara Eu quero ver um ankylo aqui 54, tadinho, cara Tadinho do ankylo, mano Tadinho do ankylo, cara A gente tem um ankylo Olha, ficou claro Do nada Meu Deus O que que tá rolando aqui, mano Eu tenho que ficar bastante veaco E essa águia é burra Caramba, tem outro ankylo ali, velho Caramba, mano 72, mano Tem um ankylo ali 81, coitadinho É um sopro Vê, eu não acredito Que aquela águia 809 morreu com um tapa, mano Com um tapa Eu acho que é aqui Que a gente desce Cadê nossa águia? Meu Deus A águia é burra, velho A águia é burra Eu já vi que ela é burra, velho Vambora, fio Fio da mãe Vambora, vambora Ah, galera A gente pegou Um Um ankylo, velho De giro Tá A gente pegou um Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma última olhada por aqui Ver se a gente encontra mais alguma coisa A gente entrar A gente tem que ir na porta Que costuma dar algumas águias Águia de giro não é bom Eu precisava muito de uma águia de fogo Muito, galera Muito, muito, muito mesmo Eu sei Não sei como é que eu vou fazer com essa aqui Mas eu precisava muito de uma águia de fogo Pode ter uns ankylo por aqui Tá de boa, tranquilo Tem um lex aqui Tem um negócio de gelo aqui Eita, um ankylo é um ankylo, mano Aqui, aquilo, aquilo ali É um ankylo de gelo também, não é? NOOOOOO 480, mano Eu vou pegar Eu vou pegar, velho Não tem jeito não, filho Eu vou ter que pegar, velho Eu vou botar tudo num passivo aqui, mano Eu vou pegar você Eu vou pegar, velho Eu vou pegar, mano Cadê, cadê, cadê Cadê, velho Sai de mim e segui Fica quieto aí Olha aqui, lá Tudo bem 480, mano Eita Eu tenho que cair Vem, arco, velho Vai, vai, é Eita O que eu aceito Eu não juro aqui, velho Corro não Caramba Nossa, quase que eu Acertei de novo, velho Ih, meu sedatinho Acabou aí agora Fudeu Cadê, cadê Vamos pegar a fruta Pega a fruta Pega a fruta Eita, tio Nossa, tem outro ankylo Vem aqui, cara Com a cincidez, mano Meu Deus Nós estamos no mar De um ankylo, velho Cadê essa Nossa, vai, vai, pega Pega, pega, velho Nossa, pior que eu não tenho nada aqui, mano Nossa, eu tinha que ter um sedativo, cara Esse bicho vai levantar dois toques, velho Eu não quero dar um tapa nisso, velho Nossa, o bicho já está levantando, meu Deus Vai, filho No bug, agora não Danacótico, Danacobelio Danacobelio, Danacobelio Ele desce a fome muito devagar Meu Deus do céu E agora estamos lascados Estamos lascados Eu vou fazer um negócio Eu vou fazer um negócio Eu vou ali na base, cara Ali na base tem Ali na base tem Vamos lá na base correndo Corre, corre Vamos, velho Acelera, mano Acelera, cara Acelera que o bagulho está atento Vai, velho Tomara que não levantou Já vi até de coetro A gente poderia estar lá deitadinho Ele está deitadinho, cara Ele está deitadinho Nossa, eu deixei Velho, eu fiquei tão mais alegre com aquilo Que cara, eu deixei Meu Deus do céu Você comeu o que aí, meu filho Aqui, come um Vai, levanta Levanta Levanta, fiote Vou colocar isso aqui também Vê se você escolhe a fruta que você quer Aqui é assim, rapaz Você escolhe o que você quer comer, meu brother Vou pegar mais Eu estou vendo que aqui o bicho vai ser guloso, cara Estou vendo que o bicho vai ser guloso, cara Meu Deus do céu Ele não levantou ainda, cara Eu estou preocupado Ele não levantou Pega aqui, ó Caramba, eu pensei que não ia dar Vou botar isso aqui Deixa eu ver como é que está o time dele 239 levels, meu Deus Vai virar um moço aqui, cara Pega mais, pega mais fruta, pega mais fruta Caramba, o bicho é bolado, né, velho Eu tenho que começar, velho Isso aí vai matar um todo adorado Imagina fazer card dourado Card dourado Fazer aquela prime dourada Aquela prime não É ração dourada Tem mais, tem mais 238, nossa, perdeu um level Meu Deus do céu Vai levantar, meu Deus Vai levantar Levantou, rapaz Bichão 718, meu Deus, rapaz Isso aqui é um monstro 19.000 de vida 1.960 de estamina 810 de peso 1.620 Rapaz, isso aqui é um monstro Do Lago Nenso Meu Deus, isso aqui é Peraí, final Você não anda não, meu bicho Você vai ser carregado Aquilo aqui é comigo e assim, meu amigo Vambora Vambora Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele super like Hoje foi um dia bem A gente teve uma perca muito grande Mas fazer o que Fazer o que Mas foi Bacana Eu consegui pegar uma águia Pelo menos Uma águiazinha de pós 200 e pouco Mas eu tenho que ficar de olho Velho, eu tenho que ficar de olho Naquela isla do meio Do meio lá Porque É bem complicado De conseguir as coisas lá Velho É... Spawna os bichos E eu Tipo assim Eu fiquei umas 2, 3 horas Correndo atrás De alguma águia E só lá no meio Que spawna Velho Eu rodei o mapa inteiro Lá no vulcão Spawna algumas Algumas lá Né Mas tava spawnando Muito fraca Abaixo de 100 Aí não tava compensando Aqui a linha Ainda não compensou muito Por ela ser 215 Né É... Mas a gente precisa Velho É... Pegar e fazer o seguinte Consegui uma águia mais forte Eu vou tentar ver Se eu vou botar só vida nela E... Melee Move speed Eu acho que a estamina dela Eu não lembro muito A estamina dela Eu acho que Tá bacana Né É... Pra gente poder O seguinte Poder pegar Alguma águia Mais forte Né Bem que ele é mais tranquilo Com essa Com essa festa aqui Eu acho que dá mais de boa Pra gente Pegar e derrubar Algum Alguma águia lá Melhor O negócio é só ficar Veá pra poder Poder achar Certo? Então é isso aí galera Muito obrigado a todos vocês Não esqueçam de deixar Aquele suba Aquele comentáriozinho Maroto Falou E até a próxima Beço adeus Sempre Todos os dias Que clareio E meu horizonte Traga a bênção Na minha vida Pois o meu futuro Pertecia a ele Cê tá ligado Esperança e fé Caminha junto Lá da lado Tuas armas necessárias Pra você vencer a guerra Sou apenas O filho de Deus E quero o melhor Dessa terra Dessa terra O melhor Dessa terra Dessa terra